Vamos acionar o Divino Rufino? O Divino Rufino está na Assembleia Legislativa de Goiás, onde amanhã vai acontecer uma edição muito especial do Balanço Geral dos Bairros. É a edição de número 150 da Festa do Povo, a Festa da Cidadania. E o Divino vai mostrar pra gente, né, como é que estão os preparativos. Oi Divino, boa tarde pra você aí. Boa tarde, Aloares. Tudo quase pronto pra essa grande festa que acontece amanhã aqui no estacionamento da Assembleia Legislativa de Goiás, no Parque Los Andes. Edição 150 do Balanço Geral nos Bairros. Aloares, além de muitos prêmios, muita música boa, muita diversão, muitos serviços de graça pra população. Tô aqui, ó, em frente à carreta da Defensoria Pública do Estado de Goiás. Uma estrutura preparada com muito carinho pra receber todo mundo, ó. Tem os computadores, tem as mesas, ar-condicionado, tudo organizadinho, com conforto, pra atender a população. Os serviços que vão ser oferecidos aqui, diversos. Tem entrada de pedido de divórcio, entrada de pensão alimentícia, segunda via de certidão de nascimento e muitos outros. Quem vai falar pra gente, trazer a lista completa, é a subdefensora pública geral, Mayara Batista Braga. Boa tarde, Mayara. Tudo já organizadinho. O que vai ter aí pro pessoal? Quais são os serviços que vocês vão oferecer amanhã? Tudo organizado pra receber a população. Amanhã a Defensoria Pública vai estar aqui com diversos serviços. Serviços de divórcio, regularização de guarda, pensão alimentícia, reconhecimento de paternidade e maternidade, socioafetiva e também biológica, inclusive com a realização gratuita de exames de DNA, segunda via de certidão de nascimento, retificação de registro civil, retificação de prenome e gênero pra pessoas trans, orientação sobre medidas protetivas pra mulheres vítimas de violência doméstica e orientação jurídica em geral. Ninguém vai sair sem atendimento. O que não for atendido aqui, todos os usuários vão receber as orientações, os encaminhamentos para as unidades da Defensoria Pública aqui em Goiânia. Então, todo mundo vai ser atendido. Muita coisa boa. Amanhã, de 8 ao meio-dia, a carreta da Defensoria Pública vai estar atendendo aqui a população. O que as pessoas têm que trazer de documentos, hein, Mayara, pra poder, então, dar entrada nesses pedidos aí? Então, a gente orienta a população a trazer a documentação básica. Então, RG, CPF, comprovante de residência, comprovante de renda e os documentos relacionados à demanda. Então, se a ação é de divórcio, traga certidão de casamento, os documentos dos bens, se é relacionado à pensão alimentícia, traga as despesas com a criança, certidão de nascimento de todos os filhos. Então, sempre buscar trazer os documentos pessoais básicos e todos os documentos que a pessoa entender que está relacionado com aquele pedido. Tá aí, conversamos com a Subdefensora Pública Geral do Estado de Goiás, Mayara Batista Braga. Muito obrigado pela entrevista. Ô, Loares, uma oportunidade imperdível, então, hein, pra quem precisa resolver uma dessas pendências aí. É só vir, então, aqui amanhã, no Balanço Geral, nos bairros, a partir das 8 horas da manhã, que vai receber o atendimento necessário aqui. Já foi garantido aqui pela Mayara. Daqui a pouquinho a gente volta pra trazer mais atrações do Balanço Geral nos bairros. Tem muita coisa boa vindo por aí, viu? Obrigado, Divino Rufino. Daqui a pouco você volta e direto da Assembleia Legislativa, lembrando pra você que você que vai tirar a carteira de identidade, leve a certidão original, né? A certidão de nascimento original, né? E lembrando que vão ser distribuídas senhas. Serão 90, 100 senhas distribuídas a partir das 8 horas da manhã.